Samsung Galaxy A02s ou Samsung Galaxy A11, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela. O Galaxy A02s vem com uma tela TFT-PLS LCD de 6,5 polegadas HD+, com 270 ppi. Já no Galaxy A11, você vai encontrar uma tela TFT-PLS LCD de 6,4 polegadas HD+, com 268 ppi. Referente ao peso dos celulares. O Galaxy A02s pesa 196 gramas e tem 9,1 milímetros de espessura. Já o Galaxy A11 pesa 177 gramas e tem 8 milímetros de espessura. Referente à bateria. O Galaxy A02s vem com uma bateria de 5 mil miliampere hora. Já o Galaxy A11 vem com uma bateria de 4 mil miliampere hora. Referente às câmeras. No Galaxy A02s, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 13 megapixels, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já no Galaxy A11, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 13 megapixels, e mais uma câmera de 5 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Galaxy A02s vem com uma câmera frontal de 5 megapixels. Já o Galaxy A11 vem com uma câmera frontal de 8 megapixels. Já no quesito desempenho, no Galaxy A02s, você vai encontrar o processador Snapdragon 450, com 3 GB de memória RAM, e 32 GB de armazenamento interno. Já no Galaxy A11, você vai encontrar o processador Snapdragon 450, com 3 GB de memória RAM, e 64 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A11, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A02s, ou Samsung Galaxy A11? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.